O sol tá forte de novo e tá na hora de trabalhar. A produção agrícola no Tocantins ganhou força e segue intensa. A safra de grãos deste ano será de mais de 4 milhões e 700 mil toneladas, superando todas as expectativas. É um crescimento de 2,4% em relação à safra anterior. Hoje nós contamos com a maior área plantada da história do Tocantins, 1 milhão 420 mil hectares de muita produção. E com uma atitude sustentável e o trabalho de todos, nós finalmente podemos dizer, chegou a nossa vez. O Tocantins possui mais de 13 milhões de hectares disponíveis para a produção agropecuária. Quase a metade do estado livre para atividades econômicas relacionadas à agricultura e pecuária, sem precisar degradar o meio ambiente. Um grande diferencial em favor do Tocantins. Toda essa área está localizada no centro do Brasil. Sua excelente posição geográfica faz do estado o corredor de exportação que liga o norte ao sul do país. O rebanho de gado de corte é responsável por grande movimentação financeira no Tocantins. Atualmente, são 8 milhões e 500 mil animais. O terceiro maior rebanho do norte do Brasil. A produção de peixes no estado já é motivo de muita alegria. Os números não param de crescer. Quando alcançarmos nossa capacidade máxima de produção, poderá chegar a 600 mil toneladas por ano. Os agentes públicos investem no agronegócio como um mecanismo importante de distribuição de renda e redução da pobreza no Tocantins. Com inovação tecnológica e inclusão social das comunidades rurais, estão sendo oferecidas novas oportunidades para aumentar a produtividade de forma sustentável. Para fortalecer ainda mais esse trabalho, o governo do estado irá realizar a 19ª edição da Feira Agrotecnológica do Tocantins, a Agroteins 2019. O tema deste ano é agronegócio de atitude sustentável. A feira, considerada a maior do norte do Brasil, acontecerá entre os dias 7 e 11 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas. Nesta edição, serão apresentados os avanços tecnológicos exigidos pelo mercado mundial. O resultado das pesquisas genéticas realizadas por instituições públicas e empresas da iniciativa privada para melhorar e aumentar a produção de grãos, frutos, bovinos, suínos, caprinos e aves. Na Agroteins 2019, também serão apresentados casos de sucesso realizados no Tocantins. Haverá a troca de experiências e exposição de novas máquinas e equipamentos tecnológicos para implementar a produtividade no campo. A Agroteins bateu todos os recordes e se consolidou em 2018. Superou R$ 1 bilhão em volume de negócios. O maior índice alcançado nos últimos 18 anos. Os 680 expositores e o público visitante de mais de 140 mil pessoas fizeram a edição do ano passado a maior de todos os tempos. Assim, o governo do Tocantins, por meio da SEAGRO, trabalha com atitude nos mais diversos setores do agronegócio, atraindo novos investidores e desenvolvendo políticas públicas direcionadas ao homem do campo. Entre os dias 7 e 11 de maio, nos encontramos na Agroteins 2019. Governo do Estado do Tocantins Governo do Estado 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 do